Esse garoto tem apenas 16 anos e mesmo com a pouca idade, tem enfrentado um trauma difícil de superar. O estudante foi vítima de abuso sexual durante quase dois anos, mas só agora decidiu encarar o medo para denunciar o agressor, o pastor da igreja que frequentava. Segundo o menino, Pedro Jorge dos Santos Teixeira, de 31 anos, conhecido como Apóstolo Pedro, se aproveitava da posição que tinha para ganhar a confiança da vítima e cometer a violência. Passou um tempo e eu comecei a achar estranho, porque eu falei, poxa, Deus não ia pedir uma coisa dessa. Foram muitos os abusos. Violência que desencadeou no estudante uma depressão profunda. Durante um desabafo com um amigo, o garoto descobriu que não estava sozinho no drama que vivia. Não era a única vítima do pastor. Eu descobri que o Pedro tinha tentado abusar desse meu amigo e também da namorada dele e que o Pedro também tinha abusado da minha namorada. Com sede de justiça, as vítimas decidiram juntar forças, mesmo sofrendo ameaças de morte por conta do agressor. Procuraram a família e a comunidade para contar sobre os abusos cometidos pelo pastor. Durante um culto na igreja, revelaram a violência. Pedro se defendeu diante dos fiéis. Disse que havia sido seduzido pelas meninas e negou o envolvimento com os garotos. Mas diante dos depoimentos das vítimas, o homem não teve saída e confessou os crimes. A polícia foi chamada, mas Pedro conseguiu fugir. Os abusos aconteceram na casa do pastor, em uma comunidade da Vila Carrão, aqui na zona leste de São Paulo. Ele ganhava a confiança dos adolescentes e os atraía até a residência. Mas em alguns casos, a violência aconteceu mesmo dentro da igreja. A vítima espera que com a divulgação da foto do pastor, Pedro Jorge dos Santos Teixeira, de 31 anos, seja encontrado. Um crime desse não pode ficar impune. Um crime do pastor, Pedro Jorge dos Santos Teixeira, de 31 anos, seja encontrado.